Lembro dias em que o tempo não esperava Em que corria de cabeça levantada Uma torreguila de sorriso entortado De calça, um voto e cabelo desgrinhado Foi nessa rua em que a vida se brincava Não demorava a miúda que eu gostava Cabelo solto e sorriso descarado Esplana, boca e olhos iluminados Eu fui bater à tua porta Quando te vi pedir resposta Teu pai ralhou Dei-me a volta Mas tinha de saber Se me querias beijar Nossa inocência já há muito é passado Mas não esqueço aquilo serão agitado Primeiro encontro junto à fonte do jardim Só de tocar em tua mão todo o tremio E olhar ingênuo um beijo te quis roubar Mas tu disseste que tinha de me esforçar No escondo, escondo e bate a porta Te venci Mas nem assim teu maior prémio mereci Eu fui bater à tua porta Quando te vi pedir resposta Teu pai ralhou Dei-me a volta Mas tinha de saber Se me querias beijar Até ao dia em que fiquei desconsolado Pois a miúda que cresceu na porta ao lado E é sair da rua E é sair da rua mudar de cidade E com ela seu beijo de felicidade Nesse momento descobri o que é perder Gostar de alguém e nada eu poder fazer Restava apenas guardar a sua memória Seguir em frente e continuar a minha história Eu fui bater à tua porta Quando te vi pedir resposta Teu pai ralhou Dei-me a volta Eu fui bater à tua porta Quando te vi pedir resposta Teu pai ralhou Dei-me a volta Mas tinha de saber Se me querias beijar Gostar de alguém no lúdicar utilisava a sua maratilizar E amém Em seguida Dei-me a volta Obrigado.